Dia dele, do Vaguinha, parabéns pra você, nessa data que é que tá. Uh! Parabéns, Vaguinha, saúde, felicidades, amor. Ah, muito obrigado, Kelly, obrigado. Vaguinha já irrita o cara quando não tá vindo a sala. Muito obrigado, obrigado pelas lembranças. Tem bolinho, humilde aqui, né, a gente fez um bolinho aqui. Humilde, uma fatiazinha de browniezinho, né, com cobertura, espero que tu goste, desfrute. Tá aqui uma colherzinha, faça bom proveito, tu merece. Eu não me lembro de ter ganhado. Muito obrigado. Tu fez aniversário? Não, o Munari ganhou. Tu fez aniversário no Seguifu? Ele não veio? Ele não veio, a gente ligou, né? Você se era pegadinho. A gente ligou, é verdade. Tava na mudança, tava na mudança. Mas a gente se felicitou. Ele ganhou o foco no aniversário. Mas eu quero dizer que, olha, eu, assim, honestamente, tá, honestamente, eu não lembro a última vez que eu fiz aniversário e trabalhei no mesmo dia. É mesmo? Tu tava folgando direto? Eu não me lembro a última vez que tu trabalhou, Vani. O repórter Bruno Flores informa em Zero Hora que o Inter vai abrir aí nos próximos dias conversas com o Gabriel Mercado pra renovar contrato por mais um ano. Ele que tem 37 anos e completa 38 em março. Recentemente, o D'Alessandro falou numa entrevista da ideia da direção colorada de rejuvenescer a equipe. Nas últimas partidas, a média de idade tem variado entre 27 e 29 anos. Com isso em vista, vocês acham que é o ideal renovar com o mercado ou não? É importante ter jogadores experientes? Eu acho que sim. Você tem que ter jogadores experientes, mas você tem que ter outras opções de jogadores mais jovens, com mais pulmão, com mais velocidade. Assim, a situação do mercado, eu acho que o Inter deveria esperar pra tratar da renovação de contrato do mercado pra ver se o Inter vai pra Libertadores da América. Eu acho que esse é um jogador que é extremamente importante pra uma competição como essa. E outra coisa, o mercado já tem um contrato com o Inter, não sei se vocês têm essa informação, mas o mercado já tem um contrato com o Inter que é de produtividade. Então, assim, questão financeira pra renovar com o mercado não vai pegar. O que eu acho que tem que ter é uma mescla de um jogador... Vamos lá, o sistema defensivo. Tem que ter o jogador mais experiente e tem que ter jogadores jovens, porque vai rodar, vai ter mais competição. Então, o mercado, daqui a pouco, ele não vai conseguir ter uma sequência de dois jogos na semana, de três jogos, jogar dois. Então, é importante analisar isso. Agora, tem a questão da liderança, que eu acho que também tem que ir pra conta, porque o Roger tem destacado. Esse cara aí é um cara diferente. É um cara que tá muito afim de vencer alguma coisa pelo Inter, de ganhar algum título pelo Inter. É um cara que se entrega pelo Colorado. Então, isso aí tem que levar em consideração pra mesa de debate. Olha aqui, vamos falar do próximo tema por aqui, que é a surpresa do Fernando. O volante Colorado deu uma entrevista no Show dos Esportes e disse, entre outros assuntos, falando da saída do Cudê, da boa fase do Roger, aonde o Inter pode chegar. Ele falou que se surpreendeu com o novo técnico Colorado. Roda aí, vamos ver. Pode ter muito mérito, né, por ter resgatado aí o Bernabéi, né, ter conseguido colocar o Gabriel, que não é fácil, né, o menino de 16 anos, você bancar o menino ali no time e depois a forma de jogar, né, como a gente tá jogando, o entrosamento. Sempre joguei ali, né, como primeiro volante, né. Foram 16 anos na Europa, eu nunca tinha jogado de zagueiro, né, mas o Cudê precisou ali na zaga, falou que precisava, que eu tinha uma boa saída de bola e eu, né, não vou me impor, né, sou jogador do clube, ele era meu chefe, eu tenho que fazer aquilo que ele quer, né, que ele desejava naquele momento. Mas com a chegada do Roger, o Roger falou, não, vou te utilizar na sua posição. Depois conseguiu encontrar uma posição realmente maravilhosa pro Thiago, que tá conseguindo se destacar muito bem, né. Então isso é o olho do treinador. Quando ele te explica e fala o que você tem que fazer dentro de campo, aquilo te facilita bastante. Por mais que você tenha talento, você saber o que você vai fazer dentro de campo pra ajudar seus companheiros, isso te facilita um monte. E o Roger consegue identificar isso, entendeu? Então é um treinador que me surpreendeu muito pro lado positivo. E aí, minha gente, especialmente tu, Vaguinha, Roger te surpreendeu assim como surpreendeu o Fernando? Ah, eu tinha muita expectativa, vocês são testemunhas disso, em relação ao trabalho do Roger. Agora, eu não esperava ver o Inter jogar um futebol bonito em 2024 ainda, não agora. Até o final do ano eu não esperava ver o Inter fazendo troca de passes como fez contra Fortaleza, Cuiabá e Juventude, jogando por música. Isso realmente eu não esperava. Agora, esse... Eu vou chamar de senhor, tá? É um senhor, o Fernando é um... Isso aí é de outra turma. O Fernando só tá jogando aqui porque ele tem 37 anos. Vamos entender isso, né? Ele só joga no futebol brasileiro porque tem 37 anos. Aliás, ele só joga no futebol brasileiro porque tem 37 anos e porque ele quis voltar pro Brasil. Porque ele, no mínimo, mais um ano na Europa ele joga. Não sei se no Sevilha, mas em outro time da Espanha ele jogaria. Isso é outro tipo de jogador. O jogo do campo, tu vê o movimento dele que ele faz, os movimentos de cobertura, os movimentos de leitura de jogo, de passe desse jogador. Esse jogador não domina... Quando ele domina, é um domínio já pra frente, tá? Mas muitas vezes é passe de primeira, um volante que sabe jogar futebol. Você quer que ele me lembra? A gente acompanha ele há bastante tempo, ele foi meio campo do time do Guardiola. É, ele jogou uma temporada com o Guardiola no City. Ele jogou mais tempo no City, mas quando o Guardiola chega... Porto, City e Sevilla. Ele já tava no City, o Guardiola chega, ele joga a primeira temporada do Guardiola, depois ele sai. Ele até, se a gente for olhar os volantes do Guardiola... Ele jogou o Fernando e o Fernandinho. É, ele não é o tipo de volante, não é o Rodri, não é o Busquets, né? Então ele acabou saindo do City porque realmente ele não era praquele estilo de jogo do Guardiola, mas no primeiro ano ele jogou. Só que é um jogador muito acima, né? Ele me lembra... Muito acima do que a gente tá acostumado a ver aqui. Ele me lembra o estilo do Lucas Leiva jogando na Europa. É, parecido. É aquele jogador que empurra o time pra frente. Não, impressionante, cara. Esse jogador aí é uma pena que... Vamos lá, vamos ser honestos. Ele tá no final da carreira dele, embora fisicamente, quando ele tá em campo, ele rende muito, né? Deu um carrinho aos 44, desarmando o adversário no jogo contra o Cuiabá. Então, quando ele tá em condições físicas, ele ainda rende muito dentro de campo. Eu acho que ele tem que ficar no mínimo mais um ano no Inter, ele tem que ficar. Uma característica do volante, que o Vaguinha já viu eu falar sobre isso duzentas vezes, mas a gente tem que repetir. Uma vez um grande volante me ensinou uma coisa que eu levo... Eu sempre levo e sempre gosto de falar, porque quem gosta de futebol é uma característica de jogo do estádio que tu vê. Sempre, sempre a bola precisa estar... A tua goleira precisa estar sendo escondida pelo teu peito. Então, toda vez que a bola está rodando no jogo, o volante precisa estar entre a bola e a goleira. E prestem atenção que esses grandes volantes, todos eles, o que faz de maneira magnífica isso é o Casemiro. Casemiro faz isso. Eles nunca passam na frendalia da bola. Nunca passam. Eles sempre estão... Como se fosse um para-brisa, um limpador de para-brisa. É, impressionante. É muito bom de ver. Eu comparo esse tipo de jogador, o Fernando, com um jogador de videogame. Que é quando tu está jogando ali o videogame, tu está ali jogando, aí tem um cara aberto lá na ponta, aí o passe é lá, e tu vai ali e consegue botar a bola com perfeição. É um cara que tem a visão e que tem a execução de jogo, porque isso é muito tempo de Europa, é um cara que, enfim, é outra turma. Aí eu tenho que ouvir que o Johnny é melhor, aí é brabo também, né? Tá bom.